Quer ficar informado sobre tudo o que vai acontecer nas novelas bem antes de passar na TV? É bem simples, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações. Se você não ativar o sino, o YouTube não irá te notificar sobre novos vídeos. E assim você irá perder todas as atualizações. Então não perca tempo e ative já. Novela News, resumo de novelas. O Sétimo Guardião, capítulo 5, sexta-feira, 16 de novembro. Eurico se espanta com o rejuvenescimento de Marilda. Lourdes Maria observa quando Luz, Sóstenes e Geandro saem com Gabriel. Valentina convoca Louise para acompanhá-la a Serro Azul. Gabriel lembra que foi enterrado vivo por um homem. Valentina pede que Marilda descubra quem é o homem misterioso que chegou a Serro Azul. Lourdes Maria invade o quarto de Júnior e é flagrada por Eurico, Lucilene e Marilda. Cássia descobre os gostos particulares de Machado e se anima. Afrodite pede ajuda a Milu para não engravidar mais. Marilda incentiva Júnior a insistir em ficar com Luz. Ondina desconfia da aparência jovial de Marilda. Olavo pede que Laura antecipe seu retorno ao Brasil. Marilda revela a Valentina que Sampaio está em Serro Azul. Gabriel reconhece seu carro no depósito. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo!